Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays aqui, tô de volta no American Truck pra trazer mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai tá fazendo um vídeo, lembram aquele caminhão, não sei quem acompanhou aí o vídeo aí da segunda parte aí daquela viagem. Vocês vão ver que tinha um caminhão bem grandão que eu mostrei pra vocês. Esse daqui é bem idêntico a ele, ele é um pouco menor, mudou assim, um pouco menor a gabine aí dele, o cavalinho. O outro dava pra ver que tinha uma cama lá atrás dessas coisas quando eu joguei. Esse daqui só é um pouco mais curto, mas o caminhão também tá bem igual, bem idêntico. É, a gente vai fazer essa viagem, vamos ver o que a gente tá transportando aqui. É, vamos ver aqui. É, móveis aí, 33.500 LB, eu acho que é, eu não sei o que significa isso. É, nós vamos para a cidade de Jackpot, Jackpot, é isso mesmo, né, acho que é assim que se faz, né, da empresa Seelgoods aí. Então, bora lá, vamos ligando o bruto e bora lá. Caminhãozão vermelho, ó, com a carbona, ficou bem bonito. Ligar os faróis aí pra não ter problema de multa. Tamo saindo aqui da empresa, o guarda, o guarda tá ali, ó. Cuidado, enfim, encostar dorme, guarda. Sei como é isso. Ó a carga lá, ó, ó. Pertinho da calçada, pego. Uma carga bem longa. Nós temos que tomar cuidado, abrir bem as curvas. Bom, acho que a viagem vai ser um pouco longa. É, dependendo, a gente finaliza por aqui, não fazemos nem segunda parte aí, depois eu termino essa viagem. Mas é a gente, pelo menos, conhecer que é um local que eu nunca fui, ó, explorar pra esse lado. Esse lado aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Esse lado aqui eu nunca fui. Vamos lá no final, ó. Nunca fui pra lá. Então é até legal que a gente... Vamos conhecer outros lados aqui do American Truck. Ah, vai fechar, vai me multar, cara. Só que não. Bora lá, deixa eu ver aqui. Quanto tempo, né? Esse tem 27 horas. Aí eu acho que eu vou parar no... Num posto aí. Pra gente tá dando uma descansada. E depois continuando a viagem. Pessoal, também eu acho que eu vou baixar uns mods aí pro Euro Truck. Pra gente também fazer, né? O Euro Truck parece que ficou meio de lado aí depois que saiu o American Truck. Faz bastante tempo que eu não jogo o Euro Truck. Joguei um tempinho atrás no... No online com os colegas, mas... Também joguei por uns minutinhos só e já saí. Eu vou falar pra vocês. Eu gostei desse American Truck. A gente vai pra lá, ó. Tem que tentar facilitar, né? Caramba, me perdi aqui, hein, velho. Las Vegas. Bem-vinda a Las Vegas. Me perdi aqui, velho. O caramba, onde tava a viatura, velho? Olha lá, lá no retrovisor. Nós estamos dentro da cidade, eu sentando o couro. Mas também, olha que rodovias boas pra correr. Aí, aquele ali é o maior, ó. Não deu pra mostrar muito bem, mas aquele lá é mais grande. Aquele caminhão. Bom, então, vamos lá. Viajando. Pegando a estrada, eu acho que a gente ainda tá dentro de Las Vegas. É bem grande aqui. Deixa esse carrinho passar. A gente vai entrar aqui, ó. Ó, esse aqui é grandão, ó. Também. Gosto desse caminhão, hein. Valeu, tio. Ó, o trenzinho passando ali. Esse jogo aqui eu gosto bastante dele, pessoal. Que ele é bastante... Como que eu posso dizer? Ambientado, assim. Tipo... Não sei se é essa palavra sério. Mas ele tem bastante pessoas nas cidades. Você vê com mais frequência. No Euro Truck, você já não vê isso daí com tanta frequência. Agora é a noite, ó. Pode ver que é um pouco mais sossegado. Mas na luz do dia aí, você vê bastante pessoa. Dependendo dos centros e cidades, assim, ó. Você vê bastante gente. Vamos lá, vamos lá. Vai abrir não, semáforo. Parar aqui. Pô, caramba. Tá engatado o ré. Fiquei mexendo aqui, ó. No painel. Deixa a hora, assim, mesmo. Esse painel. Não é uma cidadezinha aqui. É bem longa, hein. Porque, meu Deus do céu. Tô andando aqui dentro já faz tempo. E não sai de dentro dessa cidade. Caramba, vai fechar também. Agora é um ano até abrir. Esse caminho aqui é bom. Só faltou um negócio pra mostrar a marcha que a gente tá, né? Tava olhando naquela hora pra ver se tinha, não tem, ó. É, tudo quieto a cidade aí, ó. Poucos carros andando. Chega a noite, né? Também já é meia-noite aqui no jogo, lá. Meia-noite e 43, 4 e 1 da manhã. Então aí o povo fica mais, mais cegado. Agora sim a gente tá me pegando na rodovia. E o Oro Truck também tinha bastante postes, né? Nas rodovias. E aí, tirava um pouco da graça. Porque a noite você nem precisava usar o farol, praticamente. Porque é cheio de postes nas ruas. Eita, caramba. Tá amarrado esse carro aí. Então, era cheio de postes nas rodovias. Aí os postes já iluminavam tudinho as ruas. Caramba, já paciência com esse trânsito aqui, hein. Minha nossa, Berg. Tá esperando aí, ó. Caminhãozinho ali, igual o nosso. Nesse desertão aqui, vão os discos voadores já. É, vamos lá. Mas acho que a viagem vai ser meio a longo. O caminhão aqui, pelo visto, ele não tem muito... Muito embalo, assim. Melhor dizendo, né? Mas eu acho que depois que ele... Que ele deslanchar pra ir embora, ele vai que vai. Bom, pessoal. Também, vocês que me pedem salves aí. É... Eu quero que nesse vídeo aí, você... Nesse aqui. Vou anotar os que estão aqui, ó. Nesse vídeo. É... Estejam... Colocando aí quem quer. Os que já pediram, que eu já mandei. Teve um vídeo da... Eu acho que é o da CG150. Eu já mandei salves lá pra um monte de gente que pediu. Mandei pra todos. É... Então... Eu já mandei lá. Tá tudo lá. Os salves. Você pode ir lá conferir que tá lá. É... Então, os que eu já mandei naquele vídeo. Não adianta pedir. Eu tenho marcado aqui já os... Os salves que eu já mandei. Então, só vou começar a anotar. Depois que... Que eu mandar essas outras pessoas. Aí eu anoto tudo de novo. Eu aviso pra vocês. Ó, pessoal. Nesse vídeo eu vou tá mandando salves. Aí vocês aí comentem. Beleza? Então, nesse vídeo aqui. Vocês podem tá comentando. E um sim, véi. Caramba. Passou igual um tiro, véi. É... Então, nesse vídeo aqui. Vocês estejam... Comentando aí. Quem quiser aí. Divulga aí. Pra mim. Tá mandando salves pras pessoas. E assim nós saindo. Vamos divulgando o canal. Ah, isso daqui é uma área, ó. Tipo... Mas... Como que eu posso dizer? Uma área do tipo do exército. Essas coisas, ó. Tem uns... Umas torres ali. Entendi, véi. Pois seria bom a gente pegar uma viagem dessa na luz do dia, né? Seria mais interessante. Na hora que o caminhão tá embalando. A gente vai ter que virar. Se não tem ninguém. Bora lá. Bom, agora... Vambora. Logo que... Já tô alcançando essa viagem. A noite não dá pra gente ver muito bem as paisagens, né? A noite aqui é bem escurona mesmo. O que é isso daqui? É um hotel abandonado, alguma coisa assim? Mas não é só uma placa. Tá destruída. Vamos lá, a noite. Viajando a noite é... Tem que redobrar a tensão. Que é que lá é um moinho de venta. Caramba. Essa... Esse trajeto aqui na luz do dia seria até interessante, né? Pessoal. A gente tá fazendo. Tem bastante coisas... Diferentes aí pra gente acompanhar. Pra gente visualizar. E eu acho que eu vou dar uma abastecida nesse post aí. Só pra garantir minha viagem. E aí eu acho que eu vou atirar um Z aí. Dar uma zerada nesse posto. Vamos lá. Vamos entrando aqui. Cuidado com as bombas. Beleza. Já em neutro. E vamos abastecer esse caminhão aqui. Porque... Preciso garantir minha viagem. Já tinha ido metade do... Do tanque já do... Do caminhão. Beleza. Vamos ir ali... Tirar um sono. Ó. Tem bastante parceiros aí dormindo. Já encaixar nosso caminhão aqui, ó. Do lado do companheiro. Beleza. Desligar aqui. Bom, pessoal. Vou dar uma descansada aqui. Depois que eu acordar aí. Eu retorno aí com vocês. Beleza. Então... Bora lá. Bom, pessoal. Já amanheceu o dia. Vamos lá continuar nossa viagem. Olha como dá pra ver bem melhor nosso caminhão agora. Bem bonito ele. Vamos já ligar ele aqui. E vamos saindo. Vamos saindo aqui. Vamos saindo aqui. Vé, cara. Tem uns balão ali, ó. Caramba, véi. Que top. Se eu tivesse a câmera livre, eu ia lá ver. Tem que colocar aquela câmera livre. E vamos lá, retomando a estrada, mano, aí. Agora, né, vambora, hein. Agora, né, vamos chegar ao couro, pessoal. Ó, esses detalhes que eu falo pra vocês aqui no... Olha, retinho da hora, hein. Achei que fechava. Vamos lá, ó. Eita, pê. O que aconteceu ali, véi? Delícia. Eita, o cara tá lá em cima da casa, véi. Tentando se matar. Eita, caramba. Que da hora, véi. O cara tentando se suicidar, véi. Olha a outra viatura ainda aí, ó. Que top, cara. Vocês viram? O cara tava lá em cima, lá do telhado da casa. Querendo se matar. Topzinho de subida. Diria da pra gente andar melhor aí, ó. Se fosse a noite, a gente não tinha visto aquele cara lá tentando... Se matar aí, né. A venda. Ligar o farol. Agora nós vamos chegar ao couro. Olha a caminhãozinha abandonada, véi. Opa. Começou a chover. Primeira vez, hein. Começa a chover aí no American Truck. Olha o outro carrinho abandonado. Primeira vez que eu tô viajando aqui com chuva. Legal, cara. Legal. Os partículas ficam bem no vidro certinho, ó. Eu acho que essa chuva não vai ser muito forte, não. Já vai parar. Pioche. A cidade já era ali, mais na frente. Mas já deu o que foi descoberto. Da hora, as regulagens do... Desse limpador aí, ó. Eu só dei um toque na letra P. Ele limpa dessa forma. Se eu apertar de novo, ó. Ele fica mais rápido. E se eu apertar de novo, logicamente ele vai desligar, né. Nossa, véi. Quase não foi, hein. Olha os copos aí, ó. Certeza deve estar indo lá pro local, lá. Deixa só... Com um lá. Olha, esse daqui é o grandão, véi. Olha. Tem cama, tem tudo, véi. Da hora, esse caminhão. Não, agora que eu vi o negócio de combustível ali, ó. Nos... Nos marcadores ali do lado. Viajando por um tempo com o caminhão e só vi agora. É, viajanzinha na chuva. Com um homem querendo se matar. Esse cara é foda, véi, véi. Eita, pega. Parecia um trem esse caminhão vindo, véi. Ó, outra viatura, véi. Será que o cara não pulou, não? Perigoso, hein. Bom, a gente vai parar um pouco mais ali na frente e tal. Olha lá, tá parando a chuva, ó. Disse pra vocês que era uma chuvinha passageira. É só naquela... Naquele trecho lá, é a nuvem, ó. Olha o bem, ó. As gotinhas saindo pro vento. Aí, já melhorou o tempo, ó. Vou dar uma passadinha aqui, ó. Já limpa tudo. Só o asfalto meio molhado. É bom que lavou o caminhão, ó. Olha só, véi. As partículas do... Tipo daquele negócio que voa lá dos respingos do caminhão, ó. Com o asfalto molhado. Nossa, cara. Muito da hora. Meu caramba, eu com esse negócio ligado. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu abrir o mapa aqui, rapidão. Tá. Ah, vai ter um posto ali. A gente vai parar naquele posto. Aí eu vou ver se for... Falta 236 milhas. Então, acho que dá pra gente fazer uma parte 2, né, pessoal. Fazer uma parte 2 bem curtinha. Ficaria legal, né? Pra gente terminar a viagem. Vocês começaram aí a acompanhar a viagem. Então, seria legal a gente terminar ela. Vamos lá. A gente para ali na frente, ó. Aquela reduzida no caminhão. Freio motor. Da hora o barulho desse freio motor aqui, hein. É ali na frente. Ô carambola. Nós vamos virar aqui, ó. Pra esquerda, que a gente vai parar no posto ali. Eita, tiozinho. Vamos. Pelo amor de Deus, hein, cara. Cara, devagar, velho. Devagar demais. Tem que ser assim, ó. No trânsito tem que ser... Pra frente, velho. Carambola, mas era ali. Era só o ir reto. Nós vira aqui na próxima, ó. Se eu não venho, a gente nem vira na próxima. A gente só vai reto. Vai, vai, vai. Passa, 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 passa. O bagulho é doido mesmo. Vamos lá. É aqui na frente, ó. A gente vai parar pra dar uma... Descansada aí. Pra depois a gente continuar esses quilômetros que faltam. Esse cara do caminhão aí... Veio de lá pra voltar pro mesmo lugar, velho. Deve ter errado o caminho também. Vamos, tio. É, vamos parar aqui, ó. Vamos lá. É até um busão parado ali. Estacionar esse caminhão. Bom, nós vamos deixar o caminhão aqui, ó. Vou parar aí pra conhecer essa cidade um pouco. E bom, pessoal, então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, dê aquele like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se aí pra estar recebendo todos os novos vídeos, pessoal. Então é isso aí. Valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo e... Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.